Estou aqui com ela, minha amiga, dona dos anjos. Tudo bom com a senhora? Tudo bem. Me diga uma coisa, está com quantos anos de idade? 68. 68 anos de idade aqui, mora aqui em Janduí. Você é nascido aqui mesmo em Janduí? Foi. Nasceu aqui? No município de Janduí. E a família é grande? É pequena. Quantos filhos? Quatro. Quatro? Minha irmã tem oito, né? E é? Tem netos? É, tem um. Quantos? Três. Três? É. Digo com a senhora, a senhora é viúva, né? Sou. Está viúva. Dona dos anjos, há 68 anos, já teve muitas experiências na vida, já realizou muitos sonhos, mas a gente tem sempre aquele sonho que tem desejo de realizar, aquele sonho guardado. E com certeza com a senhora não é diferente, né? A senhora tem um sonho na sua vida. Tem. Diga aí pro povo qual é o sonho da senhora. De conhecer Eduardo Costa. Ai, gente, ela tem um sonho de conhecer Eduardo Costa, o cantor Eduardo Costa, né? É. A senhora sempre curta as músicas dele? A senhora sempre curta as músicas dele? Ora, sim. É? Todo dia. Todo dia, toda noite. A senhora tá com o celularzinho. É. Gente, às vezes eu chego aqui, às vezes não, quase sempre. Tá ela com o celularzinho aqui, sentada na cadeira, na calçada, e escutando as músicas de Eduardo Costa, compartilhando nas redes sociais. Então fica aí a dica aí, olha gente, se Eduardo Costa conseguir ver esse vídeo, é difícil, é, mas não é impossível, né? Porque as redes sociais têm um poder tremendo. E eu vou torcer, vou pedir a Deus que dê certo, que a senhora consiga realizar esse sonho. Certo. A senhora tem esperança? Eu agradeço, né? A senhora tem esperança? Tem. Quem é vivo, né? Me diga uma coisa, se a senhora tivesse oportunidade, se ele estivesse lhe vendo agora, o que a senhora diria pra ele? Eu dizia o que sempre digo, né? Que amo a música dele, né? Que amo a música dele. E queria conhecê-lo. É mesmo, viu? É. Mas não é difícil, como eu já falei, né? Não é difícil não. É nada. A gente vai pelejar e tudo vai dar certo, né? Hum. Trabalha ainda? Quem? A senhora trabalha? Eu trabalho muito. Mas é aposentada, né? Sou. Mas não pode deixar de trabalhar não, né? Não. Eu tô com a mesma camisa, o pessoal vai dizer assim. O pessoal vai dizer assim, vixe, ele só tem uma roupa. É porque eu já fiz vários vídeos hoje, gente, com a mesma camisa. Mas eu gosto muito de preto. Qual é a cor que a senhora gosta mais? Eu também gosto. De preto? Sim. Então, manda uma mensagem aí pra Eduardo Costa agora. Não. Pô, não. Não dá não. É o que eu sempre digo, né? Que quero conhecer. É isso mesmo. É. Quem saiba um dia. Pois é. E eu acredito que vai acontecer isso. Tchau, viu? Tchau. Fique com Deus. Com cheiro. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto